Estou me estreando e me perguntando hoje Muita meu amigo, só é a parada, não sou nem o nada Esse seu som, mas o da vizinha bateu aqui em cima Nada que me escute, é óbvio, sou uma saudade Pois na sua idade, minha malandragem Vou te guardar no garagem, da área de motota E pra coloqueira, senhora pra voltar Que na noite nunca era igual Qual a outra? Que não saia pra curtir paqueira E beber mais um tanto Não é nostalgia, não é fantasia Não é só algo bom Que vive aqui dentro, que existe o tempo Que nunca vai acabar Não é só o dia, não é só algo bom Que vive aqui dentro, que existe o tempo Que nunca vai acabar Uma noite nunca era igual A outra Eu saia pra curtir paqueira E beber mais um tanto Não é nostalgia, não é fantasia Não é só algo bom Que vive aqui dentro, que existe o tempo Que nunca vai acabar Não é nostalgia, não é fantasia Não é só algo bom Que vive aqui dentro, que existe o tempo Não éification, não é fantasia Que vive aqui dentro, queCrime Essa letra é do Orlando.